O aeroporto de Paranaíba receberá reformas e poderá operar à noite. Outros três aeródromos também devem receber ainda esse investimento do governo do estado. Alex Santos tem os detalhes. O aeroporto de Paranaíba e outros três aeródromos devem receber ainda este ano investimentos do governo do estado. Em fase de contratação, os projetos têm como principal objetivo a expansão da operação em cada região onde os aeródromos estão instalados. Entre os investimentos propostos aqui no aeroporto de Paranaíba, inicialmente está previsto o recapeamento da pista e também balizamento, além da implantação de iluminação para receber voos noturnos e instalação de alambrado na área do aeroporto para evitar a entrada de animais. Os valores não foram divulgados pelo governo do estado. As obras consideradas estratégicas para o desenvolvimento do estado devem proporcionar maior segurança nas operações desses aeroportos. O secretário de Estado de Infraestrutura, Renato Marcílio, destacou que a aviação traz desenvolvimento, atraindo investidores, empresas e indústrias, além também de gerar, consequentemente, emprego para a população dessas cidades.